João capítulo 6 versículo 1, eu vou ler Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é Tiberíades Irmão, a gente percebe que em todas as passagens, Jesus não foi uma pessoa de ficar parada Como foi dito aqui, Deus é missionário e enviou Jesus, Ele não ficou parado E nós não devemos ficar parado, você sabe que água parada dá dengue, não seja dengoso Vamos ficar em movimento, versículo 2 Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos As pessoas viam os milagres que estavam acontecendo, o que eles queriam fazer? Vou atrás, as pessoas que andavam atrás de Jesus, são pessoas igualzinhas, eu e você Eu e você somos pessoas interessadas, ou você não tem interesse de morar no céu? Você não tem interesse de ser protegida e guardada pelo Senhor? Eles eram pessoas interesseiras, andavam, queriam cura, queriam milagre, eles queriam ver o que Jesus ia fazer O versículo de número 3, diz assim Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos Jesus, Ele ia no lugar mais alto, porque Ele não tinha o microfone Como eu estou no lugar mais alto, estou falando com uma multidão, trazendo uma mensagem de Deus Jesus subia no lugar mais alto, sentava com os discípulos E ao mesmo tempo que Ele ensinava os discípulos, todos aqueles que estavam cercando Ele, que estavam perto dEle Ouvia a mensagem e também era edificado, fortalecido, abençoado, guardado, dirigido, tudo pelo Senhor Como está acontecendo aqui nesta noite, amém? Amém! Continuando Versículo número 4 Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima Isso quer dizer então, que logo depois da Páscoa, Jesus ia servir a ceia no dia da Páscoa E depois Ele ia ser preso e morto e ia morar no céu por a eternidade Versículo 5 Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão, quem estava andando atrás de Ele, era pouca ou muita gente? Muita gente, era uma grande multidão E a gente vai observar olhando para o texto, que o número que é dado aqui é somente de homens Não inclui mulheres e crianças Olha lá, então havia sempre uma grande multidão Então Jesus, erguendo os olhos, Ele levantou, começou a olhar e viu uma grande multidão Que vinha a ter com Ele, vinha a ouvir o que Ele estava pregando, o que Ele estava trazendo de mensagem E aí, Ele pegou e disse a Filipe Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Jesus, Ele não está só preocupado com a questão espiritual Mas Ele está preocupado em ensinar os seus discípulos aquilo que deve ser feito Jesus então olhou para o discípulo, para Filipe e falou para ele assim E essa multidão aí, como que a gente vai dar de comida para elas? E naquele momento eles não tinham comida, não é aqui que a gente liga lá, pede um sorvete A gente liga lá, pede um lanche, pede uma pizza, não tem isso aqui Aqui na Bíblia não tem Então o que eles tinham que fazer? Ou ia em uma cidade que ficava longe Comprava comida para todo mundo Ou cada um ia para a sua casa, mas já era tarde da noite Agora você imagina, crianças, velhos, mulheres andando de noite Então não era bem isso que Jesus queria Mas quando Ele falou isso Ele estava testando a fé daquele que tinha recebido Ele como Senhor Aceitou a ser discípulo, aceitou a ser aluno Aceitou a ser ensinado E naquele momento a pessoa, no caso Filipe, falou assim O que nós vamos fazer agora? Um monte de gente aí, essa grande multidão querendo comer E o Senhor veio falar para mim para dar comida O versículo de número 6 diz assim Mas dizia isso, Jesus estava dizendo isso Para experimentar, para provar Você sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes Deus nos permite a chegar em uma situação como Filipe não sabia o que fazer Porque às vezes, meu irmão, não sei se acontece só comigo Mas nós chegamos em uma determinada situação que a gente não sabe o que fazer O que nós vamos fazer agora? Não sei o que fazer E talvez muitos de nós, nesse exato momento, está vivendo algo assim Que não sabe o que fazer, não sabe agir Não sabe para onde vai Não sabe nem o que pensar Muitos de nós podem estar vivendo isso agora, hoje, aqui E se já aconteceu, Deus deu um direcionamento Mas isso também pode acontecer amanhã E o que é que nós vamos fazer? Esta lição nos ensina Que quando Jesus perguntou isso para Filipe Ele não tinha como resolver aquele problema Como eu e você também não estamos conseguindo Resolver esse problema que estamos vivendo E o versículo número 6 Mas dizia isso para experimentar Filipe Porque ele, Jesus Bem sabia O que estava para fazer Quando acontece um problema Como aconteceu com Filipe Deus já sabe o que vai fazer Deus já sabe o que vai acontecer O que nós precisamos é simplesmente Confiar que ele vai agir Amém? Está liberado, viu? Eu estava olhando aqui agora Não tem nenhuma placa para aplaudir Glorificar, agradecer, dizer amém Está liberado, viu? Pastor aí liberou a gente Ficar à vontade Amém? Amém? Amém, igreja? Eu estou vendo vocês falarem amém assim Amém? O pessoal que está assistindo lá Achou que vocês estavam todos dormindo Não está não, gente Está todo mundo aqui, viu? Amém? Glória a Deus Versículo número 7 Respondeu-lhe Filipe Não lhe bastariam Duzentos denários de pão Para receber cada um um pedaço Se eles tivessem Duzentos denários Em dinheiro Para comprar pão Cada um ia receber Um pedaço Mas quanto é Duzentos denários hoje? Ah Mais ou menos Mais ou menos Entre dezesseis A vinte mil reais Um denário no dia de hoje Vale oitenta reais Ou cem reais Varia De acordo com o câmbio Na verdade Não tem o valor exato Mas gira em torno De oitenta A cem reais Multiplicado isso Por duzentos Aproximadamente Dezesseis A vinte mil reais Para comprar pão Para aquelas pessoas Para que eles pudessem Comer quantos pedaços? Um pedaço Era a gente E você sabe Meu irmão Que crente não bebe Você já ouviu falar isso, né? Mas em compensação Um Come Um dia Um político Resolveu Chamar os crentes Para fazer Um meio de campo Fazer um agrado Resolveu Fazer um almoço Rapaz Ele tomou Um prejuízo Que ele parou De dar paz O senhor Para nós Crente Não bebe Mas come Que é uma beleza É uma maravilha E aqui Ele pega Se não lhe bastariam Duzentos denários Denário É um dinheiro romano É uma 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 moeda romana Tá? O versículo de Número Oito Diz assim Um de seus discípulos Chamado André Irmão de Simão Pedro Trouxe uma informação Para Jesus Eu vejo que esse André Ele andava No meio das pessoas E ele conhecia as pessoas Ele identificava as pessoas E nesse momento Quando André Veio conversar com Jesus Ele tinha identificado Algo ali E ele disse assim Está aí um rapaz Que tem cinco pães De cevada E dois peixinhos Mas isto Que é para tanta gente Meu irmão É que nem Oferecer Alguma coisa Para quem está com fome Um pedacinho muito pequeno Não vai resolver o problema E agora Você imagina Ele oferecer Cinco pãezinhos E Cinco pãezinhos E dois peixinhos Três peixinhos Dois peixinhos Você acha que ia resolver o problema? Mas a soma desses elementos Cinco pães e dois peixes Dá o número da perfeição Sete Aí o que aconteceu? Esse peixinho Que estava em poder De um rapaz Uma pessoa desconhecida Esse rapaz Que nem fala o nome dele Pegou os peixinhos E entregou para Jesus Ele pegou tudo Tudo que ele tinha Quanto que ele tinha? Cinco pães e dois peixes Ele ficou com o que agora? Com mais nada Mas ele confiou Esses cinco pães e dois peixes Nas mãos do Senhor Ele abriu mão Daquilo Entregando para Deus E se Deus E se o Senhor Tivesse que devolver Para ele Aquilo que sobrou Você acha que ele ia ter Menos ou mais Do que aquilo que ele entregou A Deus? Ia ter muito mais Então quando a gente faz Para Deus Deus é Deus Que nos surpreende Ele vai também Fazer com que eu e você Sejamos abençoados Naquilo que demos a Ele Só que de uma forma Multiplicada Deus fez isso acontecer Aqui nesse momento Através de Jesus Está aí um rapaz Que tem cinco pães E cevada E dois peixinhos Mas o que é isso Para tanta gente? Disse Jesus Faz o povo assentar Pois havia naquele lugar Muita relva Talvez uma primavera E assentaram-se Pois Os homens Só os homens Só os homens Era um número De quase Cinco mil Homens E você sabe que o homem Come bem, né? Embora que tem Umas mulheres assim Muito esporadicamente Que também Bate um prato Daquele de pedreiro Sorridente Mas isso é sustância Aqui estava cinco homens Se a gente pegar aqui Simples Cada homem desse Tinha uma esposa Cada esposa desse Tinha três filhos Mas não vamos falar De três filhos Que poderia ter homem ali Que não tinha esposa E também não tinha filho Vamos falar que não tinha Três filhos Tinha marido Mulher e um filho Porque lá o pessoal Gostava de ter filho Lembra? Abraão Meu Deus, hein? Às vezes a gente conhece Até alguém Que tem esse apelido Abraão Vamos em frente E aí Aqui o que acontece Um monte de gente Se a gente só multiplicar Por três Era cerca de Quinze mil pessoas Que estavam ali Agora você imagina Alimentar quinze mil pessoas Quando alguém Vai com uma família Grande na sua casa Para almoçar A sua preocupação É onde ele vai sentar O que vai fazer Para comer? Aqui, meu Tenho experiência Aqui na igreja Quando vai fazer Festa para crente A gente tem que comprar De quinze quilos De arroz E orar para multiplicar Nós fizemos um encontro De primos Esses dias aí Né, irmã? Misericórdia Nunca vi tanta gente Comendo tudo junto É terrível É terrível Mas por quê? Porque nós precisamos Alimentar E Jesus aqui Está agora Mostrando para mim Para você Que quando nós Entregamos algo a Ele Pode ser um número Muito grande A nossa necessidade Mas o Senhor Vai fazer suprir O que você precisa? Do que você está precisando? Deus pode suprir A mim e a sua necessidade Mas nós precisamos Entregar para Ele Uma das coisas Que às vezes Foi o meu caso Muito tempo atrás Um dia que eu resolvi Trazer o dízimo Na igreja Eu falei para o pastor Se eu posso trazer Em cesta básica Eu fiquei receoso Eu fiquei receoso Eu vou dar dinheiro Não vou nada Vou dar em cesta básica Eu comprei cesta básica E levou para a igreja Eu tinha medo Eu tinha receio Eu tinha Não sei o que eu pensava Mas depois eu fui vendo O que estava acontecendo E mudou a minha vida E eu comecei a confiar A parte de dízimo e oferta Aqui Ele confiou o seu lanche Ele confiou tudo o que ele tinha Talvez Quando André chegou para ele E falou assim Sabe esses cinco pães e dois peixes Que você está me dando? Jesus mandou levar para ele Que ele vai dividir para a multidão Aquele que tinha dado Os cinco pães e dois peixes Ele falou assim Isso aí Vai ser dividido para todo mundo Ih Não vai sobrar uma espinha Para eu chupar Estou sem Perdi o meu lanche Não Mas ele confiava Que para quem ele estava entregando Era aquele que ia fazer suprir E multiplicar na vida dele E nós devemos acreditar nisso Porque o Deus daquela época O Senhor daquela época É o de hoje E não vai mudar Ele é assim Eu e você mudamos Às vezes o nosso pensamento Mudamos as coisas Mas Deus não muda o plano dele Se ele diz Que você vai ser uma bênção Deus vai trabalhar o tempo todo Para você ser abençoado Mesmo que eu saia fora Ele não vai tirar a bênção Ele vai esperar você Voltar debaixo da bênção Que ele tinha liberado E tomar posse dela A torneira que Deus abriu De bênção sobre a minha vida E sobre a tua vida Ninguém fecha Eu posso sair de baixo Mas a torneira continua aberta Porque no dia que eu resolver voltar A bênção vai estar sobre a minha vida A bênção vai estar sobre a tua vida também Que que ele fez Trouxe os cinco peixinhos Fez a pessoa sentar tudo ali Cerca de cinco mil homens Quase cinco mil homens Sem contar as mulheres Crianças, velhos Porque era assim que agia Versículo 11 Então Jesus tomou os pães Jesus pegou na mão dele Teve Esses pães Teve que ir até a mão de Jesus Hoje você vai falar assim Como que eu posso colocar alguma coisa Na mão de Jesus Pela fé A fé move montanha A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus E você está ouvindo a palavra de Deus Nessa noite Então está vindo fé sobre a tua vida Então pela fé Você vai colocar Nas mãos do Senhor Aquilo que está te trazendo o problema Versículo 11 Continua Então Jesus Tomou os pães E tendo dado graças Ele agradeceu Por isso que nós temos que agradecer Aquela comida que temos em casa Agradecer O que nós temos em casa O que ganhamos Meu irmão Teve uma época Que eu não tinha dinheiro Para comprar fogão Eu recebi doação de fogão Eu não tinha dinheiro Para comprar cama Eu recebi doação de cama Armação de madeira Por que meu irmão A gente tem que Se localizar Para que Deus possa abençoar Porque se eu Sei da minha necessidade Mas dou uma de orgulhoso Deus não vai abençoar a minha vida Por causa do orgulho Deus quer ver em nós Pessoas humildes E simples Quando nós nos colocamos Humilde e simples Diante dele E confiando que ele vai fazer Ele faz multiplicar É porque as vezes Deus não abençoa a nossa vida Não abençoa a minha vida Porque eu fico Bancando pose Eu fico querendo ser O que eu não sou Eu fico querendo ser Aquilo que eu não vou alcançar Porque Deus não vai me colocar Naquele lugar Porque o dia que ele me colocar lá Eu me saio do caminho dele Então humildade Deus me deu a bênção Hoje eu tenho as bênçãos Eu tenho aquilo que Deus Quer que eu tenha E eu agradeço a Deus Por aquilo que eu tenho Porque foi ele que me deu A palavra de Deus Continua me dizendo Que Versículo 11 Então Jesus tomou os pães E tendo dado graça Distribuiu entre eles E também igualmente os peixes Quanto queriam Jesus pegou cada um Dos seus discípulos Quantos discípulos era? Nossa Era 10 ou 12? 12 discípulos Às vezes a gente confunde As 10 pragas É assim mesmo 12 discípulos Pegou um cesto cada um Eu fico imaginando o cesto Eu trabalhei com um jacar Lá no sítio Carregando Ração para boi Eu fico imaginando Quando eu falo cesto É aquele Não é Tem nada a ver Aquele negócio Da chapeuzinho vermelho Não Eu fico imaginando Algo um pouco maior Aí o que acontece Jesus pegou Os pães Os peixes Apresentou a Deus Rasgou em pedaços Aqueles pães Aqueles peixes E foi colocando Um pedacinho Para cada cesto daquele Ele colocou um pedacinho Quando Jesus colocou ali Não multiplicou Na mão de Jesus Multiplicou depois À medida que as pessoas Iam pegando À medida que as pessoas Iam pegando Nos pães E foi multiplicado Mas Ele só dividiu E às vezes Nós ficamos Preocupados em Dividir alguma coisa Com alguém Ou dividir alguma coisa Da nossa vida Até com Deus No altar dele Quantos Às vezes você conhece Que tem a mão Assim Para Deus E Deus Quando encontra a mão Assim Ele não vai conseguir Colocar da nada A sua mão Porque você não tem mão Precisa abrir a mão Para o Senhor E aqui aquele jovem Abriu as mãos Deus abriu a mão Ali em Jesus Cristo Repartiu os doze pedaços E foi colocando Em cada um deles E o versículo onze Diz assim E quando já estavam Fartos Quer dizer Os cinco mil homens Mais as suas esposas Mais os velhos Mais os filhos Todos eles Tinha enchido a pança O pandu cheio Não aguentava mais Ver pão e peixe Já estava assim Todo mundo tinha comido Jesus falou assim Agora vai Pega o cesto de novo E vai a cada um Porque tem Sabe que crente Quando vai pegar comida E se for de mão Vai pegar salgadinha Aqui fora Eu já vi isso Já fiquei orando Até orava assim Eu multiplico esse salgadinho Os crentes Vai pegar Pega assim Ele esconde Aqui embaixo Assim aqui Aquele punhado Assim Aí pega um outro Crente assim E lá tinha crente Desse jeito Que seguia Jesus De a gente Que tinha pão No borná E pum Aí Jesus falou Pega o cesto Vai ver quantos pães Tem lá Aí eles foram Os discípulos Doze discípulos Procurando Cadê os pães Que sobraram Quando todo mundo comeu Jesus foi contar De doze cestos Que estava só Com um pedacinho Dentro No começo Agora estava cheio Doze cestos Cheios Agora eu fico Imaginando Jesus falou assim André Quem foi o rapaz Que você pegou Os cinco pães E peixe mesmo Ah foi aquele moço Lá gentil Pega agora Os doze cestos E leva para ele Irmãos Fica imaginando O que valeu a pena Ser alguém Que entregasse Aquilo que tinha Nas mãos do Senhor Agora ele estava recebendo Doze cestos E quanto que ele tinha O lanchinho Para a tarde Deus quer Qual é a nossa necessidade É financeira Nós devemos apresentar As nossas finanças Semear Entregar na mão do Senhor As nossas finanças Ah É a vida do marido É a vida da esposa A vida do filho Entregar no altar do Senhor E acreditar Que Deus vai fazer Com que Aquilo que eu espero Aconteça O que o povo esperava Comer O que você espera Apresente isso Ao altar do Senhor Nós vamos ter Essa campanha De doze sexta-feira Por doze Meses de vitória O que você vai apresentar O que você vai querer Você vai querer ter um ano Igual que você teve esse Para ser melhor Tem que fazer diferente E eu estou propondo Algo diferente para você Para que você venha Receba a mensagem De quem você não conhece Deus vai falar No teu coração E o seu sonho Através da tua fé Vai se tornar realidade Nós precisamos acreditar O versículo doze Quando já estavam fartos Disse Jesus A seus discípulos Recolhei os pedaços Que sobraram Para que nada se perca Aquilo que Deus te dá E que você entrega No altar do Senhor E Ele te devolve Não pode ser desperdiçado Será que aquilo que Deus Tem nos dado Será que a gente Não tem desperdiçado Hum Deus tem te abençoado Com o salário Deus tem me apresentado Com o emprego Será que nós temos Valorizado o emprego Que Deus deu Porque Deus dá emprego Mas para a gente Se manter nele Aí agora é comigo Deus te dá um salário Mas para que você Fazer a administração Desse salário Já depende de você Depende de mim E Jesus aqui Nos dá uma lição Para não se perder Nenhum pedaço Versículo 13 Assim pois o fizeram E encheram Doze cestos De pedaços Dos cinco pães De cevada Que sobraram Aos que haviam comido Doze cestos A multiplicação Aconteceu Mas precisou Confiar E entregar No Senhor Amém Quem está entregando Algo nessa noite Espiritualmente Nos braços Nas mãos Para Jesus Para que venha Multiplicar Na sua vida Diga amém Amém Eu sou o primeiro Eu preciso Da ajuda Da direção Da benção de Deus Naquilo que eu vou fazer E eu declaro Que em nome de Jesus Aquilo que você sonha Deus multiplicou A partir de um pouquinho Você vai falar assim Pastor eu tenho um pouquinho De fé Deus vai fazer isso aí Crescer Deus eu tenho um pouquinho Disso Deus vai fazer multiplicar O que nós precisamos É confiar nele Em nome de Jesus Amém Amém Amém